Olá, meus amigos! Mais um bloco de contabilidade chegando. Um bloco muito esperado por mim e imagino que para vocês também. Já falamos sobre débitos e créditos, já falamos sobre atos, fatos administrativos e fatos contábeis, falamos sobre regime de competência, regime de caixa. Agora vamos falar de escrituração. Vamos, de fato, entender o processo de escrituração. Nas primeiras aulas, comentamos que escrituração é uma técnica contábil que consiste em registrar os fatos que ocorrem dentro de uma entidade. Então, a partir de agora, vamos falar justamente de escrituração. Como a entidade vai proceder, quais são as técnicas, como é que ela faz, quais são as suas formalidades, os tipos de lançamentos que existem. Tudo isso vamos falar a partir de agora. Legal? Bacana? Então, escrituração é o nosso assunto de agora. Bom, escrituração, nós já comentamos aí que é uma técnica contábil, ou seja, utilizada pela contabilidade para registrar em ordem cronológica, ou seja, todos os dias eu vou registrar os fatos que ocorrem no patrimônio das entidades para fornecer informações sobre a composição do patrimônio e as variações patrimoniais ocorridas, ou seja, composição qualitativa e quantitativa. Bom, existe uma interpretação técnica, chamada de ITG-1000, que trata de escrituração contábil. A ITG-2000 fala o seguinte, a escrituração contábil deve ser executada em idioma, em moeda corrente nacional, ou seja, por mais que eu faça uma transação que envolva moeda estrangeira, eu preciso trazer para a moeda brasileira, a linguagem contábil, parece ser óbvio, em ordem cronológica de dia, mês e ano, no livro diário, isso aqui, a gente vai falar sobre isso mais à frente, com ausência de espaços em branco, entre linhas, borrões, rasuras, ou até mesmo emendas, e com base em documentos de origem externa ou interna, olha aqui agora importante, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciam fatos contábeis. Por quê? Contabilidade trabalha com a essência sobre a forma, então não é essencial eu ter um documento formal para registrar um fato contábil, a essência prevalece sobre a forma. Então, por isso que aqui está dizendo, se houver documento, ótimo, se não houver, que tenha um elemento que comprove ou evidenciem os tais fatos contábeis. Legal aí, gente, beleza? E a escrituração da contabilidade deve ser com base nos princípios contábeis existentes. Então, o nível de detalhamento da escrituração deve estar alinhado às necessidades de informação dos usuários da informação contábil. O que acontece? O detalhamento dos registros vai ser diretamente proporcional à complexidade das operações de identidade e dos requisitos de informação a ela aplicadas. A não ser que existam casos que uma autoridade reguladora assim o requeira. Então, ou seja, essa é a lógica. Eu preciso ter um nível mínimo de informação. Se houver maior necessidade, eu vou aprofundar um pouco o nível de complexidade da escrituração. Bom, obrigatoriedade da escrituração. O Código Civil Brasileiro, previsto na Lei 10.406 de 2002, determina a obrigatoriedade da escrituração contábil em seu artigo 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Por isso, o resultado econômico seria a DRE, para fim de Código Civil. Bom, o Código Civil também coloca o seguinte. Estão dispensados a escrituração contábil, produtor rural e o pequeno empresário, esse microempreendedor individual. E o que é considerado microempresário, para efeito de aplicação desta norma, o pequeno empresário? Então, existe uma lei complementar, 155 de 2016, que considera-se MEI, o empresário individual, que se enquadre na definição do artigo 966 da Lei 10.406, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização, pressão de serviços, no âmbito rural, e que tenha oferido receita bruta no ano-calendário anterior, e até R$ 81 mil. Que seja optante pelo Simples Nacional, e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista nesse artigo. Então, basicamente o seguinte, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele está dispensado da escrituração contábil. Bacana? E algo importante, estamos em 2021, está sendo votada, analisada a reforma tributária. Nesta reforma tributária, coloca-se um faturamento um pouco maior para o MEI, mas, enquanto a reforma tributária não vem, o valor máximo para que esse cidadão, ou esse microempreendedor, seja alcançado, será de R$ 81 mil até este momento. Legal? Então, ou seja, não são previstas aqui uma dispensa de escrituração contábil para o produtor rural e o pequeno empresário, chamado microempreendedor individual. Bom, método de escrituração, é aí que está a palavra-chave. A escrituração contábil utiliza o método das partidas dobradas. O que é a partida dobrada, meus amigos? Para cada aplicação precisa ter uma origem de recursos. Nós falamos isso lá atrás, não foi? Toda aplicação de recursos precisa ter uma origem. Todo débito precisa ter créditos. Por isso que eu tenho uma igualdade sempre na contabilidade. Então, este método consiste no princípio no qual, para todo débito, em uma conta existe simultaneamente um crédito, da mesma maneira que a soma dos débitos será igual à soma dos créditos. Ou seja, a soma dos saldos devedores será igual à soma dos saldos credores. Isso é lindo, gente. Por quê? Contabilidade trabalha com aplicação versus origem. Se eu tenho R$100 mil de aplicação, eu tenho R$100 mil de origem. Logo, se as aplicações são devedoras, as origens são credoras. Logo, os débitos devem bater com os créditos. Legal aqui? Bacana? E importante, no método das partidas dobradas, não há necessidade que o total de contas devedoras seja igual ao total de contas credoras. O que eu estou querendo dizer ali? Se no lançamento contábil eu tenho três devedoras, não é necessário ter três credoras. O mais importante é que o somatório das contas devedoras seja igual ao somatório das contas credoras. Legal? Isso é o mais importante. Ou seja, se o lançamento tiver duas contas devedoras, não é obrigação ter duas contas credoras. Eu posso ter uma, posso ter três, posso ter dez. O importante é que o somatório dos saldos sejam iguais. Então basta que a soma dos saldos das contas devedoras seja igual à soma dos saldos das contas credoras. Beleza aí, gente? Show de bola? Então, como consequência do uso do método das partidas dobradas, temos que o valor total dos débitos será sempre igual ao valor total dos créditos. Aplicação igual à origem. O total dos saldos devedores será sempre igual ao total dos saldos credores. Logo, o ativo total, que é devedor, sempre será igual ao somatório do passivo exigível mais o patrimônio líquido, que é de natureza credora. Então, são conclusões que nós vamos chegando ao analisarmos os blocos anteriores. Então, e o lançamento contábil? O lançamento contábil é o ato de praticar a escrituração contábil, né? É o registro dos fatos contábeis realizado através do método das partidas dobradas, sendo a parte da devedora representada pela aplicação de recurso e a parte da credora, né? Representada pela origem do recurso. Os lançamentos atendem a duas funções. Histórica, ou seja, quando foi feita aquela transação, quando, qual data, em que situação, em qual mês, né? E monetária, ou seja, quais são os valores envolvidos naquela transação. Legal aí? Bacana? Então, importante. Aí, algo importante. A escrituração é uma técnica. Dentro daquelas técnicas que nós comentamos lá na primeira aula. E o lançamento é o ato que coloca a técnica em prática. Então, você vai falar que lançamento é uma escrituração. Não, a escrituração é a técnica. E o lançamento é o ato de praticar. Legal? Bacana? Bom, ainda segundo a ITG 2000, que data de escrituração, quais são os elementos mínimos que devem conter um lançamento contábil, né? Esses cinco aqui já são de uso comum. O sexto aqui é algo a ser analisado, né? Local e data. Porque eu preciso registrar diariamente o lançamento contábil, as contas que serão debitadas, as contas que serão creditadas, o histórico e o valor. Eu só posso saber quais contas serão debitadas e o valor através do histórico, né? Mas aqui eu também posso ter uma informação que permite identificar todos os registros que entregam o mesmo lançamento. Eu posso ter um código daquele lançamento. Eu posso ter um código daquele lançamento específico para eu quiser fazer uma busca, fazer uma pesquisa. Legal? Isso aqui é muito por conta aí, né? Da tecnologia, né? Bom, elementos essenciais do lançamento. Então ainda falando sobre isso, ou seja, eu posso ter aqui dia, né? É a data e o dia. Por exemplo, considerada a necessidade de informação dos elementos, o lançamento no livro diário pode ter essas características aqui, ó. Por exemplo, dia, o local, conta devedora, conta credora, e o histórico, compra a vista de mercadoria através de cheque. Se eu comprei mercadorias, aumentei minha conta estoque. Estoque é ativo, aumenta por débitos. Se eu comprei a vista, o cheque, sai o dinheiro da conta bancária. Banco é débito, diminui por crédito. Já falei para vocês não olharem a estrada bancária de vocês, tá? Ou seja, o crédito aqui é porque houve uma redução do ativo. Legal? Então na escrituração do livro diário, né? Pelo processo manual, é possível ainda colocar a preposição A para as contas que são credoras e deixar as contas devedoras sem nada. Então, por exemplo, o estoque de mercadorias sem nada, a conta credora vai levar o A, a banco, a conta movimenta. Legal aqui? Beleza? Para efeito didático, né? É usual a não indicação do local, o dato histórico, limitando-se a apenas saber aí quais são as contas devedoras e credoras. Que para a gente, na prática, é o que vai fazer a diferença. Porque na banca, a banca vai colocar o histórico, a gente vai visualizar o que é devedor, o que é credor. Então, para a gente, na prática, eu vou ter lá, débito de estoque, crédito de mercadoria, perdão, débito de estoque de mercadoria, crédito de banco, ou estoque de mercadorias, a banco, conta, movimento. E para reforçar aqui, segue os fatos contábeis relativos a uma empresa em seu primeiro dia de atividades. Constituição da sociedade com capital social inicial realizado integralmente em dinheiro no valor de 5 mil reais. Aqui são lançamentos diversos aqui para vocês visualizarem. Então, seja, vamos imaginar que eu tenha uma sociedade sendo constituída, um capital social sendo integralizado naquele momento, em dinheiro. Então, seja, o dinheiro é ativo, o ativo aumenta por débito e o patrimônio veíquido aumenta por crédito. Beleza? 5 mil, 5 mil aqui. Compra à vista de imóveis e utensílios de escritório no valor de 500 reais. Ou seja, adquire imóveis, imóveis são ativos, aumenta por débito. E o caixa que eu paguei, que eu paguei à vista, ou seja, é ativo, diminui por crédito. Repara que estou botando aqui em vermelhinho para vocês verificarem. É ativo, diminui por crédito e aumenta por débito. Depósito bancário no valor de 2 mil reais. Aumentei minha conta banco, aumenta por débito e a conta caixa diminui por crédito. Os dois são ativos, então débito, banco, crédito e caixa. Compra a praça de mercadoria junto a fornecedores no valor de 3 mil reais. Comprei mercadoria, aumentei meu saldo a conta mercadorias. Como é ativo, aumenta por débito. E como eu comprei a praça, eu gerei um passivo. O passivo é a conta credora, que aumenta por crédito. Aumenta o passivo por crédito. Comprei à vista veículos para uso com pagamento em cheque no valor de 600 reais. Aumentei o meu ativo. O veículo, o veículo aumentou, então aumenta por débito. Se eu paguei à vista, eu diminuo o meu ativo, que é a conta banco, por crédito. Legal aqui? Beleza? Saque na boca do caixa de mil reais. Então, ou seja, sai o dinheiro do banco, o banco conta do ativo, diminui por crédito. E o caixa, também conta do ativo, aumenta por débito. Pagamento em moeda de parte da dívida com fornecedores de mercadoria em valor de 700 reais. Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da LAConcursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós aqui da LAConcursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas 80 reais. É isso mesmo. 80 reais para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos um sistema de controle. mais, você vai ter direito, contabilidade geral, 30 vídeo-aulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 vídeo-aulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAConcursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full-time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAConcursos que o professor Anderson Filmax ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso-benefício, R$ 80,00. Vem estudar conosco que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.